Hoje, na segunda sessão de Inversine, pânico, terror, mistério, sexta-feira 13, capítulo final. E daqui a pouco você vai conhecer os telefones e os dois filmes, pra você ligar e escolher aquele que você quer ver amanhã, na segunda sessão de Inversine. Eu não quero assustar ninguém. Eu vou contar tudo o que sei sobre o Jason. O corpo dele nunca foi encontrado depois que se afogou no lago. Sexta-feira 13, capítulo final. E aí, toma aqui, assina. Esse é o último? Não. Tem mais um.